Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dá-nos, ó Deus, os aos Vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela Vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em Vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a Vossa Palavra Viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa vontade, reunir um povo santo em Vosso louvor, estender os braços na hora da Sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram Vossa grandeza e os santos proclamam Vossa glória. Concedem-nos também a nós associar-nos aos Seus louvores, cantando a uma só vó. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente e o deu aos Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Todas as vezes que comemos este pão, e bebendo-nos neste cálice, deseamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebem, ó Senhor, a vossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazem de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Manuel Delson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, de mãos dadas, rezemos a oração que o próprio Senhor nos... ...estais nos céus. Sanificado seja o vosso nome, venha-nos o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vossa é o mesmo Deus, e a vossa é a paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo, meu Deus, meu Deus. Seja convosco, Ele está no meio de nós. Obrigado a comunidade, a todas as pessoas que organizaram esta missa. O pessoal que veio para tocar, olha, é excelente. Está precisando fazer um show lá em Soledad, né? Esse povo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças. Homenagear essas pessoas que sempre tiveram com a gente aqui na missa. Vamos lá pra frente. Lafayette, pessoal do Lafayette. Bora. Vem aqui pra receber. As meninas aí ficam organizando o pessoal aí pra ver quem é que está primeiro. E a gente já vai entregando aqui. Pois é, o pessoal do Sanfoneiro. José de Chico Paulo. Zé de Onias. Zé de Onias. José Martins de Melo. Zé de Onias. Saldoso Zé Caboclo. José Claudino de Araújo. Pra fazer entrega aí, dá homenagem aí do saudoso Zé Caboclo. Trajando, o pessoal trajando. Paulo Afonso de Araújo. Trajando. Vai aí, Paulo. Chega pra cá. Os outros. Paulo Novo também aí. O pessoal aí pra tirar a foto. E a gente já convida pra o próximo ano, no terceiro sábado de outubro, não tem nem o que discutir. É pra vir pra cá, pra gente ter esse momento de encontro, de reencontro, de harmonia. Inácio Cavalcante Ramos, Inácio Deneas. Pra receber aqui a homenagem. Pra o Ivan. Inácio Deneas aí. A homenagem aqui da 11ª Missa do Vaqueiro. Deixa eu ver aqui. Zé Bento. Vem aqui pra entregar aqui a homenagem a Zuzu Capitolino. José Antônio de Lima. Zuzu Capitolino. Recebendo a homenagem aqui, mais do que justa também. Da 11ª Missa do Vaqueiro. Entrega aqui, ó. Vai cabeça, moça. A homenagem agora da 11ª Missa do Vaqueiro. A um camarada que não era vaqueiro, mas era ferreiro. Era não, é ferreiro. Lá de Joazeirinho. Quero chamar Marcelo pra receber a homenagem aqui. Feita a seu Joca Ferreiro. José Alves de Araújo. Joga Ferreiro. A Lamberto aqui. A homenagem feita ao avô do Lamberto. Clementino Delfino da Cunha. A homenagem da 11ª Missa do Vaqueiro. Vai lançar lá um pouquinho. Ó Luiz. Vai lançar lá um pouquinho. Luiz. Luiz já não tá aqui, né Luiz? Não é aqui. Não é ali o vaqueiro velho. Vou convidar a Fundantas pra fazer a entrega aqui, João. Chega cá. Cadê Jair, rapaz? Jair pra vir aqui dar um abraço em Luiz. Toma, João Dantas. Entrega aí a Luizão. Chega, Luiz. Chega, João. Chapéu de Luiz é bem pequenininho assim. Nas abas, né? Agradecer a Benedito, apoiador. Não é isso, Benedito? Benedito tá de posição pra show, né, Benedito? Pra animar vaquejada. O que mais? Batizado. O que mais? Tudo? É o pessoal de Zé Goiana. José Francisco de Arruda. Sem chucar ele, né? Não encontra. Não tem quem ache boi e brabo, não. José Gabriel Sobrinho. Em memória, né? É o nosso saudoso Zé de Terto. Um abraço, rapaz. Um cheiro. Bora. Animar esse negócio aí. Zé Leite do nascimento. Zé Leite. Pai de Zé Bento. Então, os dois. Chega, Zé Bento, também. Mais novo do que Zé Bento. Zé Bento tem medo que eu diga isso. Mas eu digo. Pois é. Homenagem aí a seu Zé. Zé Leite. José Leite do nascimento. Bora aí. Bora aí. O pessoal, eu quero convidar a Neide para receber aqui a homenagem a Antônio Hermínio Agildo Filho, Tota, Tota do Cedro. Tota do Cedro. Um abraço aí, Neide. Francisco Batista das Chagas. Em memória. É o Chico Paulo. Grande sanfoneiro aqui da nossa região. Pai de dois saudosos também sanfoneiros. Zé Chico, Paulo e Luiz. Chega para cá, Xará. Também recebi aqui. Chega, Paulo. Entrega aí a homenagem feita ao sanfoneiro. Foto Boa Esperança. Resistiu todos os momentos aqui da missa do VAR ao pecuarista Francisco de Arruda Araújo. Chico Goiana. Chamar quem para entregar a Edmara? Cadê Vanessa? Vanessa está com frio. Vanessa aí deu a maior força. Vanessa, Camila, Marta, Luciana, Roberto. Pedro, entrega aí a homenagem a Eronides Bezerra de Albuquerque. E Laura Bezerra, que é a esposa. E não era nadinha minha. Meus. Todos os dois tios. Ajeita a pé da máquina. Ô, rapaz. Cadê o aperto de mão? Cadê, rapaz? O aperto de mão, o abraço. Você quebra, aproveita aí, rapaz. O careca aqui. Convidar aqui a família do saudoso José Martins dos Santos. O vaqueiro José. Zeca de Anísio. Recebendo a homenagem da 11ª missa do vaqueiro. Pode vir pra cá, compadre Aloysio. Pode fazer a entrega. A homenagem feita aí a Zeca de Anísio. Chega. Bora. Senti firmeza, viu, compadre? Não, vire pra cá, meu. O tô quente. Opa, moleque, ó. Feita a Aloysio. Aloysio Gabriel de Souza. De memória, é o saudoso Aloysio Gabriel. E essa aqui, quem vai entregar, sou eu. A entrega da homenagem a José Francisco de Arruda. Zé Goiana. Pessoal do Zé Goiana aí. Se encarrega pra entregar. Ronaldo não tá por aqui também, nem de longe. Já tá feito. Zé Goiana. É tudo Zé. É Zé Cupira. Paulo Odeia vai fazer a entrega agora aqui. Aí desce. Maurício e Paulo Odeia entrega aí a Antônio Marinho. Olha aí, ó. Vamos lá. Entrega com a frente. Vai, Antônio. Segura aí. Foto. E vamos lá.